Fala galera, tudo bem? Nós somos upmoto.com.br Essa aqui é a bota 271 Uma bota exclusiva nossa aí Protetor no passador de marcha Protetor no peito do pé Abertura aqui, ó, pela lateral Ela tem duas aberturas, né? Tem essa E essa daqui Todo solado dela é antiderrapante Ó que legal, ela abre e fica super Fácil de colocar o pé Macia Proteção no passador de marcha Agora olha a sola Dessa bota, a palmilha, que legal Macia Dá até pra correr Parece uma palmilha de tênis, tá? É muito macia, gostosa mesmo De verdade, dá pra ficar em pé O dia inteiro com ela, isso é muito bom E eu tenho ela em Várias cores, essa é só uma das cores, tá? Eu vou deixar um link na descrição desse vídeo Com todas as cores, quem quiser acessar Pode dar uma olhada aí E eu tenho ela em tamanhos especiais também Eu consigo fazer ela do 33 Ao 46 Tá bom? Então se você calça um número aí Fora do comum É só chamar a gente Beleza? Galera Deixa um like no vídeo aí Segue a gente Compartilha com seus amigos Compartilha com o grupo De motoclube aí Com o pessoal do teu Do teu grupo de amigos aí Tá bom? E qualquer dúvida Vem visitar a gente Rua Pomplono 932 WhatsApp é 011 99806 7042 Valeu?